A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VEM ME LEVAR PARA UM LUGAR LONGE DAQUI LIVRE PARA NAVEGAR NO ESPAÇO SIDERAL O que sei que sou semelhante de você Diferente de você Passageiro de você À espera de você No seu balão de São João Que caia bem na minha mão Uma pipa de papel Me leve para além do céu Se meu coração Disparar Quando eu levantar os pés do chão A imensidão Vai me abraçar E acalmar E acalmar A minha pulsação Longe de mim Som no ar Dentro do amor Livre Para navegar Indo para onde for Indo para onde for Indo para onde for O seu disco voa no voo Indo para onde for Indo para onde